Fala galera, beleza? Então hoje trazendo mais um vídeo pro canal e hoje eu tô aqui com meus flatmates e aqui do meu lado esquerdo é o Alvin Da Indonésia e aqui do meu lado direito é o Samson dos Estados Unidos e é isso eu vou fazer umas perguntas pra eles do Brasil ver se eles conhecem o Brasil então let's go guys. Let's go. Yeah. What is the capital of Brazil? São Paulo. Rio ou São Paulo? São Paulo? Não. Não? Não. It's Brasília. Oh bro. Yeah. Do you know music in Brazil? Type of music? Despacito. No. That's reggaeton in Spanish. Wow. Oh. Oh. Samina Mina. No. That's Alonja. Shakira. That's Spanish. Oh. Ah. Ahahah? Ah. Ahahah. Ahah. You know cooper music in Brazil? Ah. I don't know what it's called. Yeah, there's a song and that's right now. Funk? Yes. Funk. Funk? Ok. Do you know funk? Yeah. From Brazil? He does not know. I'm a Funk. I want to teach you guitar playing. Uh huh. It's a funk gender, right? Yes. Yeah. Yeah. So do you know any funk? That's a different funk. Any music? I don't know. I just know. I can't tell if you play the funk music, Eu acho que meu fã é funk Ok Você conhece algum funk no Brasil? Eu esqueci Sério? Sim Não, não é a música Eu mostro muitos de vocês aqui Eu sei, eu esqueci o nome da música Oh meu Deus Tem uma mulher famosa, qual ela é? Você conhece uma artista famosa no Brasil? Eu conheço Quem? Ronaldo Artista, não é? Sim Artista Ronaldo Ele jogou... Soccer É artista Sim Você conhece outro? Ele criou arte, mano Com a sua música Ok Eu não sei Você conhece? Ok Então Você conhece uma pessoa famosa no Brasil? Uma pessoa? Sim Uma pessoa famosa Uma pessoa que se casou com o Tom Brady Você conhece o Tom Brady? Realmente? Ela é brasileira? Ela é brasileira? Ela é brasileira? Eu não sabia que ela era brasileira Sim Ela é brasileira A maioria das pessoas são jogadores de jogadores Gisela Você conhece uma pessoa famosa no Brasil? Pelo menos uma pessoa Sim, jogador jogador Ronaldo 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 Ronaldinho Good Dita Dita Good Ney 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 Neymar Você conhece uma pessoa famosa no Brasil? Eu não sei Samson Vamos lá Ok Uma comida famosa no Brasil Que tipo de comida famosa no Brasil? Que tipo de comida famosa no Brasil? Brasil barbecu Oh Good Churros Churros? 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 Churros é churros Eu gosto de churros, bro É muito caro Você colocava a carne de condensado e chocolate Oh Brigadeiro? Sim Brigadeiro Brigadeiro, cara Muito bom Brigadeiro Brigadeiro é um tipo de comida no Brasil que é chocolate Então é muito bom Não Ele está churrando Nós podemos fazer aqui em alguns dias Ele está churrando Ok, então É um tipo de comida que não é? O que é o melhor que você gosta no Brasil? Soccer Socor? Sim Eu comecei a jogar Soccer Não Eu comecei PS1 FIFA E winning 11 E eu sempre comecei com o Brasil Porque o Brasil é o campeão no Brasil, certo? No Não hoje Não hoje Não hoje Eu comecei a jogar PS1 Sim Sim Ele é um tipo de escola Sim Então Qual foi a melhor coisa que você gosta no Brasil? Música Música? Sim Não sabe Música Você não pode dizer que as garotas brasileiras é bonitinho. Ela é brasileira? Ela é brasileira? Não, ela é colombiana. Eu não conheço uma garotas brasileira. Eu conheço um jogador de soccer. Você conhece uma cidade famosa em Brasil? Rio. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Brasilia. Brasilia. Another one. Metropolis. Metropolis? Metropolis. 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 É uma cidade perto da minha cidade. Você conhece alguns pontos de turismo em Brasil? Tem pontos de turismo? Sim. O que é? Do que é? Do que é? Do que é? O grande piscina! Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Na favela. Na favela. Sim, certo? Sim. Então, a última pergunta. Se você estiver no Brasil, o que você vai fazer? Se eu estiver no Brasil, o que eu vou fazer? Estar em sua casa. Ir em sua sala. Ok, bom. Mas, faça algo no Brasil. O que? Tipo, veja um soccer match. Eu vou fazer algo. Ou... O barbeque. Fica. 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 Então, faça. Tem uma famosa fica lá? Claro. Oh, veja a deda. É a deda de Deus? O que? Oh. Sim, o dedo de Deus. O dedo de Deus. Sim, na minha cidade. Sim, vá ver o dedo de Deus. Então é isso, rapaziada. Vocês viram aqui que eles falaram algumas coisas em português. Mas... Não sabiam muita coisa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou do vídeo? O que? O vídeo? Sim. Foi bom. É. Estamos lá. Estamos lá. Subscribe. Isso aí. Se inscreve. Deixa o like. Eu sei que você gostou. A gente vai trazer mais vídeos com os gringos aí. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis.